Eu me dediquei A minha vida Não sei como puse me enganar com essa paixão Você só me magoou e deixou feridas E agora vem me dizer Que quer de volta o meu amor Me pedindo pra esquecer o que você me fez Se ainda não é bem assim Eu abro de cuidar de mim Cai fora do seu jogo sujo Tô tentando ser feliz Eu não quero ouvir mais esse papo furado Você é caso encerrado Já encontrei um novo amor Eu não tô afim de ouvir as suas mentiras Não quero mais você na minha vida Você não me deu valor Eu não quero ouvir mais esse papo furado Você é caso encerrado Já encontrei um novo amor Eu não tô afim de ouvir as suas mentiras Eu não quero mais você na minha vida Você não me deu valor Eu me dediquei E entreguei meu coração Coloquei em suas mãos a minha vida A minha vida Não sei como pude me enganar com essa paixão Você só me maluco, deixou feridas E agora vem me dizer Que quer de volta o meu amor Me pedindo pra esquecer o que você me fez Se igual não é bem assim Eu aprendi cuidar de mim Cai fora do seu jogo sujo Tô tentando ser feliz Eu não quero ouvir mais esse papo furado Você é caço encerrado Já encontrei um novo amor Eu não tô a fim de ouvir as suas mentiras Não quero mais você na minha vida Você não me deu valor Eu não quero ouvir mais esse papo furado Você é caço encerrado Já encontrei um novo amor Eu não tô a fim de ouvir as suas mentiras Não quero mais você na minha vida Você não me deu valor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL